Isso até o terceiro ano e existe, do terceiro ao sexto ano, uma rotação que a gente chama de MGI, que é Medicina General, Geral e Integral. Que aí sim, como médico já, estudante ainda, mas tu já vai para a comunidade a ter um contato, digamos assim, com um pouco mais de responsabilidade naquele consultório de médico de família que o indivíduo começou a frequentar como observador no primeiro e no segundo ano, a partir do terceiro, quarto ano, ele começa a ter um contato mais direto. Começa a praticar algumas coisas com o professor do lado, observando, ajudando, intervindo e isso vai reforçando no sentido de ir se preparando para, talvez, trabalhar na atenção básica da saúde. Ou seja, se dá bastante enfoque durante a formação do curso na questão da promoção da saúde, da prevenção, no sentido de que, não de negar, não de negar a importância da atenção secundária ou de negar a importância dos hospitais, mas de aportar para o estudante a ideia de que na atenção básica, na atenção primária, muitas coisas podem ser resolvidas no início. Isso, então, significaria, por exemplo, que o resultado de um programa com mais médicos vai ser percebido mais concretamente daqui a um tempo, por exemplo, quando os hospitais pararem de receber esse excesso de pacientes que poderiam ter sido tratados antes, que não foram atualmente, não têm sido atendidos como deveriam e acabam sobrecarregando os hospitais. Ou seja, esse resultado vai ser mais daqui para frente e em outros países esse resultado já aparece? Outros países que já receberam delegações de médicos formados em Cuba? Olha, eu acredito, pelo menos na atenção básica da saúde, é possível fazer um trabalho, como eu vinha dizendo, não só de curar as doenças, mas fazer um trabalho de promoção da saúde, de prevenção de doenças. E, de fato, os resultados desse trabalho aparecem com o tempo. Você começa a intervir como médico de família na criança desde que ela está no ventre da mãe, fazendo um pré-natal adequado, educando a mãe, falando sobre a amamentação, enfim, a importância disso. E aí depois você pega um indivíduo na infância, na adolescência, adulto, o idoso, você consegue, se você pegar a população desde o início e fazendo um trabalho de promoção, de prevenção, de conscientização, você vai diminuir o número de pessoas que vão adoecer. Então, os resultados em si, diretos, de intervenção na comunidade, aparecem, de fato, a médio e a longo prazo. No dia a dia, a diferença vai estar para quem? Vai estar para aquelas famílias que estão sendo atendidas. Aquelas famílias que nunca viram um médico na sua frente, agora vão ver um médico ali. Doutor, estou com isso. Ah, perfeito, vamos tratar aqui, para essa pessoa vai fazer uma grande diferença. Imediatamente. Imediata, né? Talvez para o sistema, essas diferenças apareçam daqui a pouco mais e para as comunidades também. A partir desse relato de como é o estudo da medicina em Cuba, isso se contrapõe ao que vem sendo falado no Brasil, que as classes médicas, a classe médica vem falando no Brasil e outras classes também de trabalhadores, dizendo que os médicos formados no exterior são mal preparados. A partir desse teu relato, a gente vê que não é bem assim. Existe uma desinformação da sociedade, dos brasileiros, sobre esse assunto? Eu acredito que existe um processo, muitas vezes, de distorção dos fatos, das informações com interesse. As pessoas que muitas vezes reproduzem determinada informação, o fazem com certos interesses. Com má fé. Com má fé. Por exemplo, se a gente for pegar, de forma geral, como é que a imprensa brasileira trata o assunto Cuba, é sempre de forma negativa. Cuba é uma ditadura, Cuba é isso, Cuba é aquilo. Mas não se fala no dia a dia que os indicadores de saúde, por exemplo, de Cuba, são muito melhores que o nosso. Mortalidade infantil de Cuba, muito menor do que a do Brasil. Mortalidade materna em Cuba, muito menor do que a do Brasil. Então, existem essas informações, não se divulgam. Por quê? Porque falar do negativo faz a população que não tem acesso a conhecimento, que não tem muitas vezes acesso à educação, faz essas pessoas acreditarem, porque é muito mais fácil tu dominar a mente das pessoas quando elas não têm conhecimento do que quando elas têm. Então, muitas vezes, os veículos de comunicação, as corporações, as elites, digamos assim, se apoderam de determinada informação, a transformam e passam para a população, para que essa população passe a acreditar e a reproduzir. E aí, essa informação de que a formação dos médicos, em Cuba, no caso, falando, de que ela não é boa. Formação de, enfim, são curandeiros, são agentes de saúde um pouquinho melhorados, são enfermeiros, enfim. Acredito que é até uma ofensa para esses profissionais, porque cada profissional dentro da área da saúde tem o seu papel importante, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, e é um desrespeito à medicina cubana, à sociedade cubana, que desde o triunfo da Revolução Cubana, em 59, assumiu para si o compromisso de transformar a saúde daquele país. E não só para aquele país, mas para o mundo. Tanto é que, do início da Revolução Cubana até hoje, Cuba já enviou missões humanitárias para mais de 70 países, e sempre com êxito. Por exemplo, no Haiti, agora, a maior missão de médicos que está lá nesse momento é uma missão cubana. Isso ninguém divulga. O que foi divulgado? O terremoto do Haiti, Estados Unidos vai ajudar, não sei que país vai ajudar, tal corporação, tal grupo, tal ONG vai ajudar, mas no dia a dia quem está lá ajudando são os médicos cubanos, que estão salvando a vida dos haitianos. Isso ninguém divulga. Então, acredito que essas informações, de que a formação não é de qualidade, que, ah, não se compara a formação dos médicos disso, daquilo, acho que isso é informação que carece de fundamento, na verdade, e é informação, como você bem disse, feita de má fé, no sentido para não defender os argumentos que utilizam. É, mas nós estamos defendendo a saúde do povo brasileiro de sofrer nas mãos de um médico mal preparado. Acredito eu que, de maior risco, é deixar a população sem assistência médica. Aquelas comunidades que não têm médico, muito mais fácil você ter um médico lá, cubano, espanhol, português, ou de onde venha, né, ainda que ele tenha muitas vezes uma dificuldade com o idioma, mas com o tempo ele vai aprendendo, do que você ter aquela população desassistida, sem assistência médica. Então, acredito que são informações e que nós não podemos cometer o equívoco de generalizar e dizer que são todos os médicos que são contra o programa Mais Médicos. Eu tenho contato com muitos médicos aqui, médicos formados no Brasil, e muitos deles, inclusive, apoiam o programa Mais Médicos, porque compreendem, de fato, que o programa vai suprir essa demanda das comunidades. Agora, quem é que está contra? As corporações, os colégios, os conselhos, enfim, de medicina, porque estão defendendo interesses corporativistas, e não o interesse social da população que precisa de atenção médica. E, Marcos, muita gente fala como a escolha da medicina ou de outra área como uma questão de vocação. Então, eu te pergunto se tu teve a oportunidade de sonhar em ser médico no assentamento, no acampamento da MST, e se não, como foi a possibilidade de estudar em Cuba ou de fazer essa viagem que te possibilitou ter essa profissão e, posteriormente, voltar ao Brasil e trabalhar na área? Pois é. Socialmente, nós somos aculturados a acreditar que o indivíduo, se ele chega em um determinado lugar, é por capacidade própria, não é por intervenção. Ou é porque estava escrito nas estrelas, ou é pelo destino, ou é simplesmente por obra divina, ou é porque ele já tinha uma predisposição, estava na carga genética dele isso e aquilo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o que determina o que o indivíduo vai ser na vida é, muitas vezes, o status social de quem o precede, a posição social de quem o precede. No meu caso, filho de sem terra, filho de pequeno agricultor, pobre, jamais poderia pensar ou sonhar com a possibilidade de ser médico. Até porque a nossa cabecinha sempre pensa de acordo aonde os nossos pés pisam. Então, para mim, de acordo com a minha realidade, pensar em ser médico, coisa que eu nunca havia tido contato, nunca havia passado pela minha cabeça. Até porque esse é um mundo que está, enfim, é uma carreira elitizada no nosso país. Não é qualquer um que se gradua como médico aqui no Brasil. Existem exceções, existem exceções, mas a regra é de pessoas que fazem parte de uma classe social mais favorecida economicamente, que vão dar continuidade ao seu padrão de vida, dando continuidade, fazendo parte da categoria médica. No meu caso, que nunca havia sonhado com isso, como é que chega a essa possibilidade de ser médico? Não é por obra e graça do destino, é resultado de luta social, é resultado de um processo social revolucionário, que é o processo cubano, e resultado da luta do Movimento Sem Terra aqui no Brasil. Se eu não fosse parte do Movimento Sem Terra, se não existisse a Revolução Cubana, eu não seria médico hoje. É graças à Cuba, é graças à solidariedade do povo cubano que aprendeu a dividir aquilo que eles têm, nos ensinaram a verdadeira solidariedade, que é daquilo de mais belo que você tem na sua sociedade, saúde e educação. O que mais belo tem Cuba, divide isso com o mundo. E graças a isso, eu sou médico, porque nós aprendemos aqui uma falsa solidariedade muitas vezes. Ah, eu dou aquilo que me sobra. Me sobra um sapato, eu dou o sapato. Ah, me sobra uma camisa, eu dou uma camisa. Não. Cuba ensina a verdadeira solidariedade. Aquilo de mais avançado, de mais de ponta, aquilo de melhor que nós produzimos enquanto sociedade, vamos dividir com o mundo. E é graças a esse povo, é graças a essa solidariedade que eu sou médico. Então, não acredito em vocação por causa disso. Acho que os indivíduos, quando acreditam nisso, que já tem que nascer com aquilo, isso é história para o boi dormir, como a gente diz lá no campo. Isso é história para que as coisas sempre se mantenham da maneira como elas são. Para que a elite siga sendo elite, para que o pobre siga sendo pobre. E algumas exceções dos pobres, muitas vezes, conseguem ascender a determinadas camadas. Mas são exceções. A regra é que tudo sempre permaneça como está. Mas acredito eu que os indivíduos, no dia a dia, podem ser determinantes do seu destino, podem ser construtores da sua história. Eu sou construtor da minha história, não por capacidade individual, mas por fazer parte de um processo coletivo. Graças a uma luta coletiva, graças a um processo social coletivo, que é a luta por reforma agrária nesse país. E graças a um processo coletivo, que é a sociedade e a Revolução Cubana. Então é graças a isso, não é por obra, porque eu tenho mais capacidade que os demais, que eu sou médico hoje. Não é graças e é fruto de muita luta, é fruto de conquista social nesse sentido. Então hoje eu não considero, inclusive eu até dizia isso, que eu não me considerava símbolo por isso, porque não é uma conquista minha. É uma conquista conjunta, é uma conquista coletiva, o fato de eu ser médico hoje. E eu todos os dias procuro pensar nisso e dedicar essa conquista aos milhões de jovens que nesse país não tiveram essa sorte de conseguir estudar, de continuar muitas vezes, não terminar nem o ensino primário, muito menos o ensino médio, porque tem que começar a trabalhar, tem que soltar a escola, muitas vezes não tem transporte, não tem incentivo, e devem soltar a escola para ir trabalhar, pedir esmola, enfim, fazer qualquer coisa na sociedade para poder ajudar a pôr o pão na mesa das suas famílias. Então é a esses jovens que a gente dedica essa conquista do ser médico hoje. Uma carreira tão elitizada que eu não teria acesso se tivesse permanecido no Brasil, pela classe social a qual eu pertenço. Então é isso, é resultado disso. Por exemplo, falei na questão da escola, para mim terminar o meu ensino médio aqui no Brasil, eu tinha que fazer 30 quilômetros por dia em bicicleta. No terceiro ano do ensino médio, nos dois primeiros anos, eu caminhava 15 quilômetros, 7 quilômetros para ir, 7 para voltar, e aí pegava mais um ônibus no meio do caminho quando havia dinheiro, quando não havia, não ia. E assim foi que eu fui terminando o meu ensino médio, ou seja, qual é o incentivo para que o jovem estude hoje no Brasil? E se gradue como médico, se forme como médico. Aí depois a sociedade culpa, não é ninguém na vida por incapacidade própria. Não, onde é que está o incentivo social para que os indivíduos estudem, sigam, para que sejam um suposto alguém na vida? Então não é a carga genética que vai determinar o que o indivíduo é, é a classe social a qual ele pertence, é o status social que os que precedem determina isso. Marcos, eu queria continuar um pouco nesse assunto da elitização que tu falou das faculdades hoje, que está se revertendo um pouquinho através do processo de cotas que o governo tem implementado, talvez não seja uma solução, mas enfim, emergencialmente tem funcionado. E eu queria saber de ti se tu acha que, por exemplo, o fato das faculdades serem compostas pela elite brasileira, isso acaba se refletindo de certa forma no tipo de atendimento, porque o cara que sai da faculdade acaba escolhendo muitas vezes não trabalhar na saúde da família, não ir para o interior, porque mesmo a saúde da família das capitais é carente, faltam médicos. Nas reportagens que a gente faz aqui em Porto Alegre a gente vê isso. Eu queria te perguntar então se tu acha que o profissional que sai da faculdade acaba refletindo no tipo de atendimento, independente de uma política pública que o governo possa estar desenvolvendo. E dentro dessa mesma pergunta eu queria te perguntar se o perfil do paciente de Cuba e do Brasil, tu acha que ele é um pouco diferenciado? Marcos, eu peço segurar a resposta porque o Frente a Frente faz agora um breve intervalo. Nós voltamos na sequência. beacちゃ ó um beac체가 entre a E a